Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Tudo na paz do Senhor Jesus? Passando aqui pra ensinar vocês como que eu fiz esses rolinhos aqui. Gente, eu sou a sua irmã Socorro do canal Ateliê da Irmã Socorro e aqui do canal Maria Arte e Pinturas de Bonecas. Eu estou usando aqui o nosso Terra Queimada, tá? Aqui, ó. Olha aqui, vou colocar, esses aqui estão secos, olha, uns fiozinhos aleatórios, ó, tá? Uns fiozinhos com pincelzinho zerinho, tá? Olha, eu vou fazer em todos esses rolinhos de cabelo aqui, ó, ó. Tô usando a cor que eu usei aqui mais escura, tá? Olha, alguns eu já até fiz, ó. Sempre faça o rolinho em movimentos de meia lua, tá? Não faça ele reto, tá certo? Olha, movimentos de meia lua. Olha aí, tá? Sempre vendo o lado escuro para o lado claro. Do lado que você começou colocando a sua profundidade ou a sua sombra, né? Para o lado que você colocou a luz, tá? Olha, tá? Esse aqui, ó, esses fiozinhos também eu faço assim, ó, aleatório, ó. Pouquinho, tá? Só. Umas mescrenhas de cabelinho, assim, ó. Meio que solto aqui também, ó. Tá? Façam uns fiozinhos soltos, assim, na pontinha dos cachos, né? Ó, tá? É isso aí, tá bom, gente? Nós vamos usar para o nosso cabelinho o nosso... Terra queimada, sépia e marfim, tá? Bora lá? Eu já vou começando escurecendo aqui na divisória de um cachinho para o outro com o sépia, tá? Aqui, ó, sépia. Gente, se vocês estiverem gostando dos nossos conteúdos, se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha, nos ajude aí nas visualizações para que nós venhamos monetizar o nosso canal, tá bom? Esse canal não é monetizado, esse canal ainda não tem horas, tá? Olha, aqui, já coloquei a tinta, então, eu vou assim, ó, com o pincelzinho meio que de pé, fazendo tipo os risquinhos, tá? Ó. Olha. Não faça esses risquinhos reto, tá? Mas trabalha eles assim, ó. Olha aqui, tá vendo, gente? Assim. Aqui, como tem sombra desse lado e sombra desse, eu vou trabalhar ele aqui no meio, ó. Igual eu fiz com esse. Aqui no meio. A parte mais escurinha, tá? Já vou preenchendo aqui os dois, tá? Pra vocês verem e adiantar aqui o vídeo, né, gente? Pra não ficar um vídeo muito longo, ó. Certo? Pouquinho, pouquinho, pouquinho do terra queimada, só. Pra escurecer aqui. E aqui, ó. Jogar um pouquinho pra cima. Pouquinha coisa, ó. Já aproveita. Pra... Fazer aqui também, tá? Ó. Com a mesma tinta, tá? Aqui já está sequinho. Eu vou aprofundar mais essa separaçãozinha, ó. Tensificar mais o tom escuro, tá? Olha. Ele fica assim, um cabelo meio que avermelhadinho. Peguei aqui um pincel menor, cerdas macia. Vou pegar o marfim, olha. Pode colocar ele todinho aqui. Puxando, ó. Puxe no sentido de meia lua também, tá? Não puxe reto. Puxe fazendo curvinhas, tá? Quando ele der aquela secadinha, a gente vem e faz aquele fiozinho mais bonitinho, tá? Que ele vai ficar. Olha. Tá certo? Espero que você esteja gostando do canal, tá? Do vídeo das bonequinhas. Eu também tenho o canal Ateliê da Irmã Socorro. Se você quiser conhecer, é só você colocar aí na pesquisa. Ateliê da Irmã Socorro, tá bom? Que vocês vão lá. Dá uma força lá também, tá? Olha. Fiozinhos, tá? Ó. Fiozinhos aleatório. Aqui, do mesmo jeito. Vamos passar aqui, ó. Ó. Da mesma forma, ó. Tá? Fiozinhos. Pincelzinho de pé, meio que de lado, pra sair uns risquinhos, né? Aqui também. Eu deposito a tinta e puxo, ó. Ó. Deposita a tinta e vem com ela, fazendo mesclinhas assim, ó. Pode ser esses fiozinhos, não tem problema, tá? Aqui está uma terapia maravilhosa. Pra nós passarmos pelos vales, glorificando a Deus. E ocupando a nossa mente em alguma coisa, né? Olha. Aqui. Um pouquinho do marfim. Falo pra vocês que aqui eu não faço mais nada, ó. Só deixo assim. Aqui eu misturo sépia e... Sépia e terra queimada, tá? Assim, ó. Sépia e terra queimada e sépia, tá? Tá bom? Você aí faça com bastante carinho, paciência. Olha aqui, ó. Olha o movimento. Olha. Esse movimento aqui, ó. Que eu falo, ó. Tá? Fazendo esses canudinhos aqui, ó. Espalhando essa tinta aqui, porque ela está aqui por cima, né? Olha aqui. Tá? É isso aí. Aqui a gente vai colocar um pouquinho de luz, tá? Nessa dobrinha. Aqui também. Tá sequinho, tá? Ó. Sequinho. Aqui, ó. Tem outra dobrinha, gente, ó. Tem outra aqui, ó. Que é a continuação dessa aqui, ó. E aqui. Ó. Assim, ó. Aqui, ó. Tá? Tá? Esses fiozinhos assim, ó. Aleatório. Esse fiozinho clarinho de luz, né? No cabelinho, ó. Gente, o cabelinho é bem simples. Não tem detalhes nele pra gente trabalhar, não, tá? Aqui, nós vamos fazer essa partinha aqui da franja. Eu vou passar marfinha aqui e aqui, tá bom? Pronto, gente. Eu passei um pouquinho de luz aqui, tá? Nessa partezinha aqui, ó. Nessa aqui, ó. Dessa mescla do cabelo, ó. Essas mechas. Agora, nós vamos entrar com o nosso sépia, tá? Com o sépia. O sépia, eu já vou começando aqui. Mesmo que esteja seco. Eu vou passar daqui, ó. Assim. E vou trabalhar aqui, ó. Também. Jogando aqui pra cima do marfim, ó. Olha, gente. Que é o cabelinho dela, tá? Aqui também, ó. Aqui dessa partezinha aqui, que está por baixo. Também, tá? Ó. Ó. Vou pegar o pincel pequeno, esses cantinhos aqui. E a gente já sobe soltando os fiozinhos, né? Ó. Ó. Tio. Tio. Sobrevivi. Cantando. Agora, eu venho com terra queimada. Se você quiser, você pode misturar o terra queimada com o sépia. Olha. Fiozinhos. Deposita a tinta. E olha, gente. Ó. Pincel, ó. De pé. Ó. De pé. Pode fazer uma misturinha. Do terra queimada com o sépia. Pouquinha. Terra queimada, tá? Porque ele é escuro. Olha. Olha aqui. Ó. Os fiozinhos. Ó. Vai levando, tá? Vai levando esses fiozinhos. Aqui. Vamos escurecer um pouquinho mais. Olha. Vai levando eles, tá? Aqui também. Nós vamos puxando os fiozinhos, ó. Parte aqui de baixo. Totalmente escura. Porque essa mecha de cima está por cima dessa aqui. Ó. Então, de cima vai luz. De baixo vai escurecer, ó. Esse aqui. Que esse aqui por baixo. Ela escurece, tá vendo? Olha. Bem pouquinho. Se achar que não consegue, mistura um pouquinho de sépia. Tá? Ó. Eu gostei muito desse tom. Essa tonalidade de cabelo. Olha aqui, ó. Você vem aqui, ó. Tensifica bem aqui. Tá vendo? Tá vendo? Essa mecha aqui está por cima, né? Essa outra aqui também está por cima, ó. Bem pequenininha, mas está, tá? Tem bastante voltinha aqui, tem o cabelinho dela. Ó. Aqui. Aqui, ó. Esse aqui é a luz, né? Puxa já fazendo os fiozinhos, tá? Tá? Tá vendo? Tá vendo? Os fiozinhos, tá, gente? Aqui nós vamos colocar... Um pouquinho... De luz, ó. Puxando... Esses fiozinhos aleatórios, ó. Põe um aqui. Tá bom, gente? É isso aqui, tá? Aqui, nós vamos puxar esses fiozinhos que estão aqui dentro, ó. Eles são assim, ó. Os fiozinhos assim. Por cima aqui, ó. Olha. Ele está de lado, tá? Esses fiozinhos, uma franjinha, os fiozinhos bem pouquinho, que está aqui por baixo. Essa mescla de cabelo, dessa mecha, né? Que está aí por cima. Se você tiver aquele pincelzinho de cabelo, melhor ainda, tá? Mas como a gente não tem, a gente faz com... Pincelzinho... Filete, tá? Olha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Perdão pelo vídeo longo. Mas eu sempre falo vídeo aula. Eu não sei fazer vídeo aula pequena. Então, vídeo aula é assim. E todas as vídeo aulas que eu assisto, elas são demoradas, porque... Tá ensinando, né? Tá ensinando... O que a pessoa está procurando aprender, né? Tá? Que Deus abençoe. Muito obrigada por assistirem. A blusinha foi feita com pitaia. Com pitaia. É flor de malva e lilás seco. Mesma coisa, eu vou fazer a florzinha, tá? Com pitaia. Vou passar pitaia... Nela todinha aqui, ó. Aqui, todinha pitaia. Tá? Em volta todinha aqui, ó. Então, gente, aqui, ó. Pitaia. E agora eu estou jogando branco, tá? Ó. Gente, joga a tinta e deixa. Não alisa muito, não, tá? Só... O modo gestual, ó. Jogou, deixou. Jogou, ó. Puxou pra dentro, deixou. Acabou, tá? Pronto. Está aí a nossa florzinha. Aí, gente, passei o amarelo canário. Mas ele estava gravando e não estava. Agora vamos passar o nosso sépia. Com o pincel de pé e de ladinho. Olha. Olha. A pontinha dele com tinta. De pé e de ladinho. Pode pegar bastante tinta aqui, ó. Aqui embaixo. E colocar aqui. Tá? O meu olhinho. Agora vamos para o lado de cima. Fazendo... Essa parte aqui, ó. Com a tinta para dentro. Ó. Tá? Aqui. Pronto. Certo? Está feito o nosso miolinho aqui. Vou colocar só um pouquinho do terra queimado aqui para aparecer um pouquinho mais. Certo? Então, é isso aí, tá, gente? Não tem muita... O que explicar mais, tá? Quando ele secar, você vem fazendo uns fiozinhos aleatórios, usando as duas tintas, ó. Faça uns fiozinhos, ó. Aleatório. Parte de baixo, parte de cima. Ó. Aleatórios, sem muito alisamento, né, ó. Pronto. Sem muito alisar. É algo assim, bem sutil, pouquinho, fraquinho. Certo? E vocês fiquem com Deus. Muito obrigado. Não se esqueça. Se estão gostando do trabalho, se inscrevam no canal. Ative o sininho para receber mais notificação. Comente, compartilhe, tá? Não se esqueça de deixar aí aquele joinha abençoado para nos abençoar, tá bom? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, viu? Aqui, ó. Só uns fiozinhos assim, tá? Dá uma preenchida aqui, tá? Ó. Bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigada. Fiquem com Deus.